Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau. Eu sou o Custódio Dias e vou dar uns cavalinhos de pau.